E aí pessoal, hoje é dia de receita nova no canal e olha só o que eu vou fazer Molho de tomate caseiro Olha só gente Tenho aqui 1 kg de tomate bem maduro Tipo italiano, sabe? Que é pra ficar mais gostoso ainda Então o que é que eu fiz? Eu simplesmente lavei os tomates e aí eu cortei esse fundinho aqui, ó Tá vendo? E fiz uma cruz aqui, ó Todos esses que estão aqui já foram feitos isso E aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou esquentar uma panela de água bem quente E aí eu vou jogar esses tomates lá dentro Com a temperatura ele vai soltar a pele Vocês vão ver como vão ficar Vamos então levar esses tomates pra boca do fogão Olha só! Vamos fazer esse molho, hein? Bom, gente, o que que precisa pra fazer esse molho caseiro? É muito simples, ó Tá vendo essa panela aqui, ó? Água fervendo Muito quente, entendeu? Aí o que você vai fazer? Além dessa água fervendo, você precisa o quê? Dessa vasilha aqui, ó De água com cubinhos de gelo pra dar o choque térmico Então presta atenção que essa receita eu aprendi sabe com quem? Com Rita Lobo Obrigado, viu, Rita? Vamos lá, então Vamos colocando os tomates aqui dentro, ok? Todos eles ao mesmo tempo E, gente, vai dar um tempinho Aí vocês vão começar a perceber Que essa pele vai começar a se soltar Olha só, gente Presta atenção, ó Ó, não sei se dá pra ver aí, ó Mas a pele do tomate já tá quase solta Aí o que eu vou fazer? Vou pegar e vou colocando aqui na água gelada Entendeu? Ah, me mentira Aí o que você faz? Você tira essa pele toda aqui, ó Tá bom? Você vai tirar E aí, na sequência Você vai fazer o seguinte Você vai tirar a semente dele E essa semente Você já vai fora Você só vai aproveitar o tomate mesmo E aí, depois que estiver pronto Você não precisa temperar nem nada Você guarda na geladeira Tipo, pega metade desse aqui que eu fiz agora Que tipo, vai dar uns 800 gramas mais ou menos E aí você tira a semente Corta e coloca no congelador A gordura uns 30 dias de boa Você é louco, cachoeira? E aí, quando você precisar Você tempera essa massa de tomate Da forma que você quiser Tá bom? Valeu, Fladica? Valeu! Se você gostou aqui desse vídeo Dá um like aí E ó, aciona o sino Todas as vezes que eu fizer uma receita nova Você vai ser avisado Obrigado! Valeu! Valeu! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!